Eu te olhava, me perguntava, que anjo vem aí? Você de longe, só me sorria, com um olhar feliz De amor e noção, salto meu coração Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral E no silêncio do teu abraço, eu posso acreditar E o amor é real, quando é coincidencia total E o amor é real, quando é coincidencia total E o amor é real, quando é coincidencia total E o amor é real, quando é coincidencia total Obrigado.